o pessoal do youtube paulo engenheiro no interior mostrar pra vocês aqui o que está esperando nós agora no final do ano estamos hoje é dia 4 de outubro vou mostrar aqui ó esse pé de manga aqui do outro lado da rua já fui eu que plantei já tá cheio de manga desse tamanhinho vou mostrar pra vocês ali o que está esperando nós esse aqui já tive que rodar ele porque estava em cima do fio cheio de manga também essa aqui já é manga não é enxertada mas está parecendo com manga rada aqui também o que planta muito aqui é manga e agora no final do ano vai ter muita manga por aqui e isso aqui é uma reserva eu já mostrei para vocês nos vídeos anteriores no futuro a gente quando ele liberar isso aqui que essa é tese que tá no pé né por causa de uma reserva mas ó as manga olha que beleza aí gui sei que gosta de manga dá uma ligada aqui ó será que vai ter manga olha tudo isso que manda você tá uma grandona que tem ali ó tudo isso aqui é uma reserva isso aqui tudo já foi ele que plantou quando tiver grande que o aceteia de liberar a gente vai plantar umas mudas de frutíferas aqui no meio aqui é um pasto tudo isso aqui é uma região de pastas aqui é a casa do zelão do gran carme também é cheio de manga ai que beleza de manga aqui quando a gente faz caminhada de manhã a gente sai catando manga aqui ó nesses pés aqui ó na verde estrada aqui é a casa do zelão do gran carme aqui é a casa do zelão do gran carme aqui tá tudo manga maçã aqui é a casa do gosso do gosso do cacadinho do gran carme aqui é uma região de manhã a gente sai tese que eu consigo fazer com a gente a nossa vizinhança o pé de limão rosa é muito limão pessoal para de carro para poder pegar limão beleza e aqui é a frente da minha casa legal dá o seu joinha se inscreve no meu canal o engenheiro interior até mais, tchau!